Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Só dívidas Tudo se resume ao homem saber o que deve fazer Como você luta é a única coisa que importa em Don't Bro A bolada ainda está em 100 mil? Sim, senhor Se eu ganhar, é mais dinheiro que já sonhamos e a gente vai estar livre Olhem pela última vez Vou comprar uma casa em outro lugar Vamos ter um novo começo Se você perder Não vou perder Angus é o diabo, cara O que vai fazer com isso? O que você acha? Acho que o mundo todo vai para o inferno Vi você no bar Não vê que vai para Don't Bro, que podemos ser juntos Você é o mais forte de todos Repete Eu sou o mais forte Você é o mais forte Você é o mais forte Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free E o mais forte 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 O que é isso?